Prezadas e precisados estudantes, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma aula de F329. Nessa aula vamos abordar o experimento 3, que trata de sensores resistivos, em particular de um sensor de temperatura, o RNTC, e um sensor de luminosidade, o LDR. Vamos falar sobre como esses componentes se comportam e como vamos trabalhar com eles em cada experimento. A gente vai começar, pessoal, como sempre, relembrando o método científico tal como a gente vai pensar ele nesse laboratório. Então, na primeira parte desse experimento, a gente vai realizar um experimento do tipo teste de hipótese. Então, novamente, a gente vai ter uma teoria geral, que vai nos fornecer elementos com os quais a gente vai construir um modelo. E esse modelo vai nos resultar em alguma grandeza, em alguma fórmula, em algum resultado suficientemente palpável para que a gente faça uma previsão. Então, tem que ser necessariamente um modelo que prevê alguma coisa. A gente vai, então, executar, pautado por esse modelo, um experimento que testa as previsões que foram feitas. E, com base nesse teste, a gente vai tentar definir se esse modelo é um bom modelo, se ele previu tal como ele deveria. Então, se ele pode ser considerado suficientemente completo para prever o experimento que a gente realizou. Ou se, novamente, mais elementos da teoria geral são necessários para que o modelo se torne mais sofisticado, mais completo, e aí, sim, consiga prever o experimento que foi realizado. Novamente, a gente vai sempre se atentar à questão da reprodutibilidade. Então, a gente entende que tem que ser um experimento suficientemente controlado. E a gente entende também que é muito importante sempre avaliar as incertezas. Inclusive, porque a previsão deve ser feita considerando incertezas. Uma previsão que é feita sem incerteza, ela pode ser arbitrariamente imprecisa. E, se ela é arbitrariamente imprecisa, ela prevê praticamente qualquer coisa. Isso, então, com relação à primeira parte do experimento, que se refere ao sensor de temperatura, o RNTC. A gente vai ter uma segunda parte também com relação ao RNTC, no qual a gente vai alterar um pouco esse fluxograma de método científico para incluir nele o aspecto tecnológico. Então, trata-se simplesmente de entender que, ao fazer essa parte mais científica, de testar, compreender o modelo, verificar se ele está correto, a gente vai, eventualmente, compreender que a gente tem um modelo suficientemente bom para fazer uma previsão boa. E a gente pode se perguntar se esse modelo é adequado para resolver algum problema na sociedade. E, eventualmente, se essa solução é boa. É preciso deixar mais ou menos isso claro, que, toda vez que a ciência faz alguma coisa, e, por fazer, eu estou tentando ser bastante genérico, toda vez que é desenvolvido um modelo suficientemente bom para prever alguma situação real, é possível se indagar se há um problema que essa situação real imita, reproduz, e se essa solução é suficientemente boa para que isso se torne um produto comercial e isso vai resolver algum problema socialmente concreto. Então, trata-se de um aspecto tecnológico que deriva dessa questão científica. Então, a gente vai fazer esses experimentos também usando o nosso termistor. Finalmente, existe uma outra situação em que não necessariamente as teorias gerais vão nos ajudar. A gente pode, então, perder esse vínculo com as teorias gerais e ter uma situação diferente, na qual a gente vai observar fenômenos interessantes, que estão, novamente, na base da metodologia científica, fazer experimentos que observam esses fenômenos. E, uma vez que a gente observou e entendeu e tem uma quantidade suficientemente grande de dados, a gente pode desenvolver o que chama-se de modelo fenomenológico ou, em função da situação, uma relação empírica. Esses resultados de uma análise desses experimentos nos levam a entender a relação entre grandezas, entender a causa e efeito, as relações de causalidade. Só que elas não necessariamente estão se apoiando fortemente em uma previsão teórica. A gente pode, eventualmente, ter informações vinhas da teoria sobre a plausibilidade do fenômeno, enfim, todo tipo de informação que as teorias gerais proveem, que nos ajuda a compreender o que está acontecendo, mas não necessariamente há uma previsão à adventa de um modelo que é completamente teórico. Então, por completamente teórico, eu quero dizer que todas as variáveis do modelo sejam conhecidas de maneira bastante precisa. Então, nem sempre isso acontece. Então, há situações em que é perdido esse vínculo e a gente vai trabalhar basicamente sem o modelo teórico, possivelmente com algum modelo que pode vir dessa questão empírica aqui, mas, de novo, a gente pode tentar aprimorar esse modelo empírico e, eventualmente, assim como no caso anterior, a gente pode pensar se esse modelo é uma boa solução para um problema na sociedade. Então, reparem que, em várias situações, a teoria nos fornece um modelo, às vezes bastante preciso, às vezes menos preciso, mas, em outras situações, a situação experimental pode ser muito complexa e não há um modelo suficientemente preciso ou completo para que ele possa ser testado. Nesse outro tipo de situação, a gente vai dizer que a gente está tratando de questões fenomenológicas ou empíricas. Sobre os sensores que a gente vai trabalhar nesse experimento, são basicamente dois, como vocês devem ter visto no roteiro. Um deles é o termistor, então, é um material que está empastilhado dentro desse componente e é basicamente um resistor. Vários tipos de resistor, como a gente viu em aulas anteriores. E esse, em particular, é um resistor que depende fortemente da temperatura. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. O outro resistor, ou sensor resistivo, outro sensor resistivo é o sensor de luz, no qual a resistência dele varia bastante com a luminosidade. Nos dois casos, a gente tem uma variação frente à grandeza que ele está medindo, pela qual ele está sendo afetado, que é uma variação grande. A gente pode imaginar que outros materiais também sejam mais ou menos sensíveis à variação de temperatura ou, eventualmente, à variação de luminosidade. Mas esses dois sensores, ou esses dois resistores, são especificamente desenhados para apresentar uma grande variação e, portanto, encontrarem aplicações tecnológicas relevantes. E a relação entre elas vai ser, novamente, uma resistência que pode depender da temperatura, da luminosidade, da própria tensão em algumas situações, mas vai depender pela maneira como ela vai afetar essas quantidades aqui, por exemplo. Então, se alguma dessas grandezas, por exemplo, a densidade de portadores, como a gente vai ver no caso do termistor, for afetada por uma dessas grandezas aqui, eu vou ter uma diferente condutividade e, portanto, uma diferente resistência. A gente entende que as duas estão fortemente correlacionadas. Então, entendo um pouquinho de como eu posso encarar esses sensores. O que está acontecendo dentro do sensor? Olha, dentro desse modelo, dessa abordagem que a gente está tentando usar para explicar o comportamento dele, alguma dessas grandezas aqui está variando e, portanto, a resistência do dispositivo varia. Eu posso ligar isso usando ou não um fusível para proteger de alguma falha esse circuito, mas eu vou medir tensão. Então, ao invés de medir a resistência, eu vou medir tensão. e eu posso, eventualmente, se eu quiser calcular a resistência desse sensor usando essa saída de tensão, mas eu posso simplesmente usar no meu circuito o valor de tensão tal como ele aparece nessa saída aqui. Quer dizer, se eu penso num circuito analógico, com vários outros componentes, eu posso não precisar converter isso numa informação de resistência, eu posso usar a tensão ali. A tensão é utilizada para transmitir informação. Então, a gente pode imaginar várias situações nas quais é a tensão que se usa para transmitir a informação de algum outro fenômeno, de alguma outra grandeza que esteja variando. Então, por exemplo, o microfone que eu estou utilizando para gravar essa aula, ele tem uma tensão, ele gera pequenas tensões internas dentro de si, dentro do microfone, e essas tensões são medidas pela entrada de microfone. Então, repare, então, que não só no caso do microfone, mas em outras situações, os dispositivos de leitura de informação, de entrada de informação, quer ser de entrada de microfone, ou de entrada de outras coisas, é um valor de tensão que elas medem. Então, essa montagem aqui seria uma montagem típica na qual a gente visa obter alguma informação sobre o status de alguma coisa, por exemplo, o status desse sensor. desse sensor resistivo. Agora, em algumas outras situações, acontece que a variação de resistência é muito, muito pequena e ela pode ser, inclusive, pequena demais para ser mensurável através de um homímetro, de minera direta, ou através de um divisor resistivo. isso é sempre comum quando, reparem, a variação é pequena frente ao valor absoluto da grandeza que a gente está medindo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu quisesse medir a temperatura, mas ao invés de usar um termo store que varia bastante, cuja resistência varia bastante com a temperatura, eu fosse usar um outro tipo de componente, cuja variação da resistência com a temperatura é muito, muito pequena. Ainda assim, há uma variação da resistência com a temperatura, em geral, há, e se eu quiser fazer esse experimento, se eu quiser verificar essa pequena variação, eu posso usar uma montagem chamada ponte de Whitson, que é essa que está aparecendo aqui, na qual, ao invés de eu medir um divisor de tensão, como está mostrado aqui, eu vou medir dois divisores de tensão. Aqui tem um divisor de tensão formado por R1 e R2, e repare então que um dos lados do voltímetro está ligado nesse divisor de tensão entre R1 e R2 e o outro divisor de tensão tem o nosso sensor e uma resistência potencialmente ajustável. Então, eu posso, por exemplo, ajustar essa resistência aqui para que a DDP entre os pontos A e B seja zero quando esse sensor estiver em um certo estado, em um certo estado. o que isso significa? Então, um exemplo trivial seria uma balança. Eu posso variar o R ajustável até que a DDP observada no voltímetro entre os pontos A e B seja zero quando não há peso colocado em cima dessa balança. Reparem que o sensor resistivo ele sempre vai ter uma certa resistência. A questão aqui toda é que com a ponte de Whitestone eu desconto eu não me interesso pelo valor da resistência do sensor resistivo na situação de base por assim dizer na situação sem que a coisa que me interessa esteja acontecendo. Então, no caso da balança se o sensor resistivo tem uma certa resistência qualquer número 10 kOhms quando não há peso nenhum colocado na balança esse valor 10 kOhms não me interessa. Então, ao colocar o sensor resistivo em uma ponte de Whitestone eu vou descontar por assim dizer esse valor. E eu vou medir diferenças de potencial somente quando um peso for colocado. então a DDP é zero sem peso e quando o peso é colocado em cima dessa balança começa a surgir um valor de DDP. Não seria o caso se eu estivesse usando o divisor de tensão. Nesse caso aqui sempre há tensão de saída. Já na ponte de Whitestone a gente pode se programar para que no caso da balança com peso zero a tensão de saída é zero. E reparem a razão pela qual essa tabela do manual do voltímetro está colocada aqui para lembrar a gente que se eu estou medindo uma grandeza e o fundo é zero então se eu estou medindo uma pequena variação de tensão em torno do número zero do zero volts eu posso usar a escala mais sensível do meu voltímetro então eu começo com zero vou colocando peso nessa balança e vou medindo na escala mais sensível essa é a situação ideal na qual eu tenho de fato a maior sensibilidade e a maior precisão já se eu estivesse usando um divisor de tensão mesmo que não tivesse peso nenhum aqui haveria um valor de saída então eu poderia me obrigar por exemplo a usar diretamente a escala de seis volts e nesse caso eu vou perder consideravelmente em precisão então reparem que a gente tem basicamente três possibilidades de medir a resistência de um sensor ou medindo de maneira direta se a gente quer se dar o trabalho de ter um equipamento para fazer isso quer num divisor de tensão que seria o mais comum quando a gente está atuando com sensores que tem uma grande variação de resistência ou então usando a ponte do Whitestone uma situação em que a variação de resistência é pequena e eu preciso ser tão sensível quanto possível ok nesse experimento a gente vai então ter três partes basicamente a primeira é um teste de hipótese a gente vai falar sobre o termo story a gente visa então fazer uma hipótese firme com base no subsídio que o modelo nos deu e com base nisso a gente vai fazer uma previsão e prever algum resultado prever possíveis cenários para o experimento e uma vez que o experimento for realizado vocês podem concluir até que ponto e se ou não a previsão que foi feita inicialmente estava correta ou suficientemente correta enfim debater sobre a previsão que vocês fizeram na segunda parte tem que ver com a aplicação então a gente vai utilizar o mesmo termo store para tentar debater sobre a capacidade que ele teria de ser aplicado como um termômetro clínico termômetro clínico vocês sabem é um termômetro que visa medir a temperatura corporal de um ser humano e arbitrar definir descobrir se a pessoa está num estado febril ou não e para isso ele precisa ter precisão e acurácia e são as questões que a gente vai tentar desenvolver nesse objetivo e o terceiro objetivo o experimento observacional trata do sensor de luminosidade então aqui a gente não vai ter um modelo firme que vai ser o resultado de grandes teorias fundamentais mas a gente vai tentar entender um pouco como ele se comporta então desenvolver uma relação empírica entre grandezas tal como a gente vai observar no experimento vou começar então falando sobre o termistor no caso do termistor a gente vai entender que é um sensor de temperatura então a temperatura deverá afetar a sua resistência e como que isso se dá como a temperatura afeta a resistência do termistor a gente vai lembrar o modelo para a condutividade dos sólidos no qual a gente tinha dito que a densidade de corrente expressa aqui por j depende do campo elétrico e da condutividade como a gente observa nessas equações e que a condutividade carrega dentro de si uma dependência com a densidade de portadores que a gente chama de n então olhando para essa primeira equação com a densidade de portadores a carga do elétron e a velocidade com a qual esses elétrons estão se movendo supondo que são elétrons que estão se movendo a gente percebe então que a densidade de carga é realmente muito importante porque o campo elétrico coloca as cargas em movimento ele coloca elas em movimento em uma certa velocidade média de deriva v dada por essa relação entre velocidade e campo elétrico mas o campo elétrico coloca elas em movimento e a corrente que vai ser observada depende de quantas cargas estão se movimentando e o modelo que a gente está bem superficialmente tratando ele nos diz que a quantidade de cargas que vão se movimentar depende da temperatura dependendo da temperatura através de uma relação exponencial para por essa equação que vocês estão vendo aqui então no caso quanto maior for a temperatura mais cargas disponíveis para transportar a corrente vão estar disponíveis então mais corrente vai acontecer para o mesmo campo elétrico então eu posso pensar em reescrever essas equações agora tentando resgatar a resistência que é uma grandeza mais fácil da gente medir a gente não mede tão direta a condutividade ou a densidade de corrente então a gente vai se interessar pela resistência e para isso a gente vai levar em conta esses aspectos geométricos aqui embaixo e vou escrevendo tudo isso para explicitar a dependência com a temperatura e é importante pensar que o modelo nos levota essa equação aqui e com base nessa equação a gente precisa fazer uma hipótese então uma hipótese típica seria que a relação entre a resistência e a temperatura fosse do tipo exponencial então a gente está imaginando que bom se essa relação que a gente está mostrando for válida então a gente conhece qual é o tipo de relação entre as duas grandezas e a gente pode testar essa hipótese testar a hipótese de que as duas grandezas se relacionam por esse tipo de equação para isso então a gente precisa fazer um experimento um experimento que é proposto seria basicamente fazer uma medida da resistência do nosso termistor utilizando o homímetro então reparem aqui o circuito é extremamente simples a gente tem o homímetro ligado diretamente nesses dois fios ligados diretamente no termistor que é um termistor do tipo RNTC e isso é colocado num banho térmico então a ideia aqui na falta de um calorímetro de um sistema bastante mais sofisticado de controle a ideia é simplesmente colocá-lo num banho térmico uma quantidade bastante grande de água cuja temperatura a gente vai conhecer usando um termômetro então eu tenho um termômetro que mete a temperatura da água a água é imaginada como estando mais ou menos homogênea então você já pode imaginar que um artefato possível desse experimento se ele não for bem conduzido é que a água vai estar em temperaturas diferentes então o termistor vai estar numa temperatura e o termômetro na outra mas não é o que a gente quer a princípio eu me refiro que usando a água a princípio a gente teria que o termistor e o termômetro estariam na mesma temperatura então eu posso variar a temperatura da água de alguma forma e com isso conhecer a resistência do termistor para várias temperaturas então reparem a gente está basicamente tentando acompanhar o comportamento desse sensor em função da grandeza que ele visa a qual ele é sensível reparem que na montagem com a qual a gente mede resistência a gente não usa fonte de tensão o próprio multímetro ele já aplica tensão mede corrente faz o necessário para que a gente consiga ter uma medida da resistência tipicamente ao fazer esse experimento a proposta seria de variar a temperatura o máximo possível então deveria começar do mais frio eventualmente usando água gelada mas nem sempre isso é possível até o mais quente possível então seja a temperatura de ebulição ou mais perto que a gente conseguisse chegar dela nem sempre é possível expandir isso nos dois extremos mas é interessante expandir nos dois extremos porque como a gente estava discutindo o comportamento é exponencial então o caráter exponencial é tão mais claramente evidenciado quanto a variação da grandeza por causa da temperatura é grande você pode imaginar que qualquer curva pode ser aproximada por uma reta se o intervalo é suficientemente pequeno qualquer curva é derivável se eu posso derivar uma curva então há uma pequena reta que eu estou encaixando em algum lugar e para ver que esse comportamento não é uma reta que é na verdade uma curva exponencial a gente precisa ter valores o máximo espaçados em temperatura possível então há uma sugestão de obter pelo menos 20 valores de temperatura acredito que talvez um pouco menos ainda funcione mas reparem que a gente quer observar um comportamento aqui e confrontá-lo com o modelo então é preciso ter pontos nos extremos de temperatura e uma certa distribuição ao longo desses extremos então reparem que a gente vai preencher com os dados do experimento uma tabela como essa daqui a gente vai ter a temperatura que vai ser observada com o termômetro e a resistência medida com o ohmímetro então vamos ter uma tabela de fatos experimentais eu falo fato no sentido de que a gente mediu a temperatura e ao mesmo tempo a gente mediu a resistência então nesse sentido que é um fato experimental dentro daquilo que foi feito agora olhando para a equação que é o nosso modelo a gente precisa pensar um pouquinho como que a gente vai lidar com esses dados para poder fazer a análise então o nosso modelo ele ele nos nos diz que a resistência então depende desse pré-fator e da exponencial de B sobre a temperatura então como a gente em geral prefere trabalhar com comportamentos lineares a gente vai linearizar essa equação então a gente vai considerar o logaritmo neperiano da resistência vai ser nossa variável Y a gente vai considerar uma componente linear dessa reta que eu vou chamar de A e uma componente angular que eu vou chamar de B e ao tirar o logaritmo neperiano desse termo aqui eu vou ficar com B que multiplica 1 sobre a temperatura e eu vou chamar esse 1 sobre a temperatura da variável X notem então que eu vou ter novamente e como sempre esse eixo aqui com a grandeza que a gente controla a grandeza que está causando a ação e aqui a consequência e a consequência transformada a temperatura também transformada em uma grandeza que permite uma relação linear entre as duas quantidades e vamos relacioná-las com um comportamento de uma reta com coeficientes angular e linear ok agora para poder fazer isso então a gente precisa preencher uma tabela um pouco mais complexa do que a tabela aqui foi mostrada antes então seria não essa tabela aqui com os valores mas a gente tem que pensar em algo mais complexo no qual a gente vai precisar da temperatura em Kelvin porque o nosso modelo falava temperatura em Kelvin é a única temperatura que faz sentido dentro de uma teoria fundamental e como a nossa variável x é 1 sobre a temperatura a gente vai precisar calcular o inverso dessa temperatura aqui e a incerteza associada então a gente precisa converter essa incerteza aqui nessa incerteza aqui então é preciso que a gente obtenha as equações que transformam uma incerteza na outra e analogamente com a resistência a gente vai precisar transformar a resistência em ohms no logaritmo imperiano da resistência no caso a uma grandeza adimensional e também a sua incerteza para poder então fazer um gráfico de 1 sobre temperatura com sua incerteza e ln de rntc e sua incerteza e vai ser esse gráfico que a gente vai tentar linearizar que a gente vai tentar ajustar como a reta eu quero dizer para conhecer os seus coeficientes a e b então algumas equações que são úteis nessa análise então vocês podem olhar essas equações em detalhes eu não preciso ficar lendo e uma vez que vocês obtiverem os coeficientes angular e linear da reta então cuidado aqui um pouquinho a gente chamou esses coeficientes de a e b mas em geral eles estão eles têm autonomenclatura seria b e a em função do software que você estiver usando e é importante reparar que 1 sobre temperatura nunca vai a 0 então esse ponto aqui em particular não nos ajuda a encontrar o coeficiente linear como em algumas situações acontece esse gráfico esse eixo aqui tem o recíproco da temperatura ele nunca cruza com o 0 então é importante ter isso em mente bom pessoal com relação ao RNTC era isso que era importante em termos do contexto do experimento com relação ao método científico e cuidados que são necessários tanto na aquisição dos dados quanto na análise desses dados a gente passa então agora para o experimento de aplicação a ideia aqui é entender que esse sensor como qualquer outro sensor ele visa medir alguma coisa então no caso desse sensor de temperatura a gente quer ter uma noção clara da temperatura a qual ele está submetido bom para isso você pode imaginar que não vai ser exatamente essa equação que a gente vai usar essa equação relaciona as granulas muito bem mas se eu quero subir a temperatura eu vou usar essa outra relação aqui então eu vou ter a temperatura como sendo igual a esse coeficiente B que estava na equação anterior dividido por essa diferença aqui então aí sim eu vou ter a temperatura como uma uma informação que eu obtenho a partir da resistência medida do RNTC então pensem que ao escrever essa equação aqui o que eu estou pensando é que eu medi uma resistência e uma vez que eu conheço os coeficientes A e B ao medir a resistência eu estou medindo uma temperatura eu estou determinando uma temperatura e isso de fato acontece com todos os sensores então dentro de um termômetro clínico desses eletrônicos ali dentro há um sensor de temperatura e há uma eletrônica que mede ele e ela mede tensão muito provavelmente e ela faz uma conta e te mostra uma temperatura então em geral a gente não vai medir a temperatura se é que isso fosse possível então notem que em geral a gente vai utilizar esse sensor para transformar uma informação de resistência em uma informação de temperatura e é disso que se trata esse experimento de aplicação então a gente poderia imaginar medir várias coisas com esse sensor de temperatura a gente poderia medir a temperatura ambiente a gente poderia medir a temperatura corporal e discutir com base nas incertezas qual é a precisão desse sensor de temperatura e qual é a aplicabilidade que ele poderia ter em particular colocando aqui algumas equações pensando na incerteza da temperatura que é o parâmetro fundamental quando a gente vai discutir um termômetro clínico a gente então pensa que a temperatura dada por essa equação aqui e a incerteza vai ser essa soma aqui de parciais com o peso de cada incerteza associada agora pessoal com relação ao resistor dependente da luz o LDR novamente a gente vai pensar no nosso modelo no qual a gente vai ter que a densidade de corrente então a corrente está atravessando o nosso material o nosso resistor depende de quantos portadores estão se movimentando a carga deles e a velocidade com a qual eles estão se movendo a velocidade tem muito a ver com o campo elétrico então poderia escrever dessa maneira aqui e pensar que a condutividade depende da necessidade de portadores quantos elétrons eventualmente estão contribuindo para a condutividade então como que eu vou interpretar isso no contexto de um sensor de luminosidade vou interpretar da seguinte maneira sem iluminação então em uma situação de total escuridão eu vou ter poucos portadores que vão conduzir a corrente elétrica então mesmo que eu aplique um campo elétrico tem poucos elétrons que estão se movendo repara então tem pouca densidade de elétrons se movendo para permitir a condutividade e quando eu ilumino de alguma forma a gente não vai entrar nos detalhes de porquê quando eu ilumino há um aumento da quantidade desses portadores então a condutividade aumenta então reparem que no caso do termistor havia um modelo que explicitava o comportamento esperado em função da temperatura e tinha lá algumas grandezas como o gap do material o gap eletrônico a constante Boltzmann então que nos diziam alguns detalhes lá então a gente tinha um certo modelo que nos permitia interpretar algumas grandezas e pensar um pouco sobre como a condutividade estava aumentando havia um modelo para descrever isso se eu varia a temperatura de tal maneira a condutividade varia de tal maneira aqui a gente não tem esse modelo então a gente entende que a luminosidade afeta a densidade de portadores mas a gente não sabe exatamente como então a maneira de encarar esse experimento é imaginar que a gente tem um um componente e esse componente atua de certa forma que a gente não conhece a priori e a gente quer determinar e para isso a gente vai bolar um experimento então um experimento mais trivial que poderia ser imaginado seria medir com o amímetro e variar a quantidade de luz que está caindo nesse material bom essa é uma coisa que daria para se fazer certamente outra coisa que a gente poderia fazer seria variar a distância de uma fonte de luz então a gente sabe que quanto mais perto de uma fonte de luz mais luz vai atingir o nosso sensor quanto mais longe estiver a fonte de luz menos luz vai atingir o sensor então a gente pode variar a posição de uma fonte de luz e medir a resistência do sensor ou a tensão caso ele seja colocado num divisor de tensão e com base nisso observar um comportamento observar como que a tensão ou a resistência estão variando em função da distância da fonte de luz então de quanta luz está caindo no material reparem então que nesse objetivo desse experimento com esse sensor o nosso objetivo é descrever um fenômeno observar um comportamento e tentar correlacionar essas duas grandezas a distância que a gente está considerando como agente causador a distância da fonte de luz que é o agente causador da variação e a resistência do nosso sensor que pode ser determinada pode ser obtida com base num divisor de tensão a ideia então é ter uma relação entre essas duas grandezas e é nesse sentido que foi feita aquela explicação no começo sobre modelos fenomenológicos relações empíricas porque de fato a gente não tem um modelo explícito para relacionar tensão ou resistência com relação a luminosidade ou com relação a distância de uma fonte luminosa mas a gente quer apesar dessa falta de um modelo a gente quer entender como uma coisa se relaciona com a outra e inclusive ver se eu posso aplicar isso de alguma forma e finalmente um outro sensor resistivo muito interessante que é digno de ser comentado é o que chama esse sensor de estresse mecânico ele é tipicamente emitido através de uma ponte de Whitestone porque a alteração do seu valor de resistência é bastante pequena então reparem que ele é um sensor que é basicamente feito no formato de uma pequena folha ele é bem bem fininho e ele é colado num eixo ou em algum lugar que vai sofrer uma deformação mecânica em geral elástica ele vai sofrer uma deformação mecânica e voltar ao seu estado original e quando essa deformação estiver acontecendo ele vai se deformar então imaginem que ele vai se estender um pouquinho e esses fiozinhos bem fininhos que estão dentro dele vão se estender então eles vão aumentar o seu comprimento reduzir a sua seção transversa e esse aumento de comprimento e redução de seção transversa implicam em uma variação de resistência só que em geral é uma variação bastante pequena então medir de maneira direta com o mímetro acaba sendo impossível por isso que se prefere a maneira de se trabalhar com esses dispositivos é utilizar uma ponte de Whittston então ela é balanceada variando R2 até que a DDP entre esses dois pontos seja zero e quando se coloca alguma carga nesse eixo quando o sensor de estese mecânico é deformado de alguma forma começa a surgir uma DDP aqui nesse voltímetro então a gente percebe que há situações essa é uma situação em particular na qual esse sensor resistivo requer o uso da ponte de Whittston então é bastante típico essa aplicação que está sendo mostrada aqui